E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Oh Deus, Senhor, que Deus presença aqui, livra-nos dos governantes maus, tira Jesus tudo que não presta nessa nação! Senhora, arranca! Nós sabemos tudo que Tu és Deus, que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros no fogo! Tu és o general de guerra que nunca perdeu em batalha! Talvez alguém possa olhar e dizer assim é loucura, mas aqui tem um bando de louco! É gente que te ama, que te adora, que te exalta e que diz o Brasil é do Senhor Jesus! Que o diabo não tem vez! Jesus, nós te agradecemos por todos que aqui estão, os cristãos dessa terra são pessoas que ainda acreditam que algo novo virá e nós aguardamos coisas novas vindo por aí, Senhor Jesus! Muito obrigada, meu Deus! Nós temos muito o que te agradecer! Em nome de Jesus e todos dizem... Amém!